Nós estamos falando para isso se consolidar muitos anos ainda para substituir. Mas eu concordo no sentido de que eu fiquei surpreso que eu acho que os russos não apostavam que a Alemanha fosse interditar o Nord Stream 2, ou estar disposta a sancionar a fornecimento de gás. Porque a própria Europa tem a perder. A Alemanha e a Europa têm a perder. E eu acho que isso foi uma surpresa. Mas faz sentido o que você está falando de eles terem se preparado ou terem se aproximado da China e isso é um conforto. Mas eu queria entender o que você acha sobre o ponto de vista de o tempo de maturação dessa parceria com a China. Porque não é que ligou o gasoduto agora e vai vender mais para a China. É, isso é importante sempre apontar que as negociações de energia todas são de longuíssimo prazo. São caros. E claramente a Rússia não tem como dizer amanhã vai deixar de vender gás para os europeus e vai vender tudo isso para a China. Não há infraestrutura para fazer com que esse gás chegue na China. E também não há demanda. A Europa continua sendo o principal comprador de energia russa. E me parece que a aposta do Putin atualmente é que a Europa não quer, sobretudo a Alemanha, não quer encerrar o fluxo de gás. Que mesmo com essa grande tensão a Europa continuará comprando energia russa. e ele pode estar certo. A gente vai ver ao longo do dia hoje qual será, vamos dizer, quais exatamente serão, qual será o pacote de sanções articuladas pela União Europeia. Mas eu não acho que a Alemanha vai dizer não vou mais comprar gás russo porque não tem como. É um país altamente dependente que já está passando por uma crise energética. Então, eu acho que essa é a única questão que realmente gerou até agora alguma surpresa é a determinação do Olaf Scholz pela primeira vez dizer claramente a partir desse momento eu não apoio mais a certificação e ativação do gasoduto Nord Stream 2. É um primeiro sinal. Eu acho que as sanções hoje serão bastante pesadas, mas não necessariamente envolverão a compra de gás por parte da Europa. Você deve ter visto isso, mas parte do pronunciamento do Olaf, do chanceler alemão, é citar que, na verdade, a decisão dele de não certificar e não dar continuidade à operação do Nord Stream 2 não vem só pela invasão da Rússia à Ucrânia, mas toda a postura que a Rússia tem tido nos últimos meses em relação ao fornecimento de gás e de energia para a Europa, baixando os estoques, entregando menos gás e nós já estamos assistindo um aumento do preço do gás na Europa, não de hoje, não por causa do conflito, da invasão hoje, mas por causa dessa ruptura no fornecimento. e, é claro, eu acho que essa é uma das grandes perguntas que você colocou muito bem, que é a aposta do Putin, que o Putin acha que a Alemanha não vai parar de comprar deles. Eu também acho que não, mas eu não tenho certeza que isso vai ser assim, porque o movimento da Alemanha e o incômodo que eles estão me deixa na dúvida. Eu só não acho que a Europa, a Alemanha e o Ocidente no geral se preparou para um cenário como esse. O Putin se preparou. Exato. Isso é realmente, eu concordo totalmente, houve uma falta de planejamento estratégico, a decisão de Angela Merkel de desligar basicamente toda a energia, de se desligar da economia nuclear foi, me parece, um erro grave, porque temporariamente aumentou a dependência alemã da Rússia. Isso acho que nos mostra o seguinte, você que estuda geopolítica, estratégia também, queria até te ouvir em relação a isso. Eu acho que a União Europeia ainda tem uma imensa dificuldade de pensar de forma estratégica, porque são muitos países que continuam também paralelamente pensando como o Estado-nação. Então tem muitas tensões, então o bloco europeu muitas vezes não avança, não adota posturas, porque o interesse da Alemanha em relação à Rússia é outro do que o interesse, por exemplo, de Portugal. A Espanha, que é muito pouco dependente do gás russo, em função disso, os investimentos estratégicos não acontecem. E eu nem sei, pode ser que agora vão acontecer, mas são 27 países, é muito difícil coordenar e eu acho que isso reduz muito a capacidade europeia de se adequar ao novo entorno geopolítico, estratégico, isso vai ser um grande, grande desafio agora para Bruxelas. dentro disso que você está falando eu ia trazer exatamente esse exemplo, porque não existe estratégia se você não tem um objetivo. Então o primeiro passo para você ter uma estratégia é você definir um objetivo e estratégia não é o objetivo, mas não tem porque você ter estratégia se você não sabe onde você quer chegar. E eu ia dizer que numa união com tantos países soberanos, com vontades, tamanhos, interesses, estruturas econômicas diferentes, os objetivos serão diferentes e aí não vai ter como você ter uma estratégia se sequer concordamos nos objetivos. E ainda tem um outro problema que é a questão das ferramentas de poder, porque os meios, assim, estratégia é a maneira como você conecta os meios para alcançar os seus fins. Os fins são os objetivos. se os fins não são os mesmos e os meios também não são os mesmos, não tem a mínima chance de existir uma estratégia comum ou clara para todo mundo ou para o bloco como um todo. E eu acho que isso, assim, é um problema de ação coletiva, collective action, é um problema de qualquer coisa grande ou mais do que uma pessoa você vai ter isso, ainda mais países autônomos e independentes.